No nosso primeiro bloco de hoje, Tardelli Poit, fica aquela pergunta, né? Democracia é uma coisa e democracia mesmo é outra coisa? Porque, como vocês devem ter notado, o Lula não gosta de deixar a água da política parada, né? Mesmo com a pequena melhora na economia, como os últimos indicadores apontam, a possibilidade de um corte na taxa de juros a partir de agosto, a classificação positiva do Brasil nas agências de risco, a reforma tributária também no horizonte, o arcabouço fiscal que já foi ajustado, ele tem, parece que é mais forte do que ele, ele parece que tem de fustigar os críticos e os desconfiados que lhe deram voto em troca da manutenção da democracia. De repente, ele recebe com honras de chefe de Estado um presidente autoritário, diz que democracia é uma questão de narrativa, declara que o que é democracia, para mim, pode não ser para você. Então, sejamos francos aqui, Tardelli Poit, se essas mesmíssimas frases, sem tirar nem pôr, fossem ditas por Jair Bolsonaro, ninguém, absolutamente ninguém, trataria como força de expressão ou só um deslize, como falta de jeito, como improviso. Aliás, o Bolsonaro foi criticado, senhores, e justamente criticado por bravatas assim como essas, questionando muitas vezes a democracia como princípio inegociável. Então, eu pergunto aos senhores, por que o Lula pode fazer o que o Bolsonaro não podia? Tardelli, faz as honras aí e a bola está contigo. A gente tem que começar por várias situações. Primeiro, Bolsonaro jamais diria que a democracia é relativa, porque ele não tem capacidade de formular um pensamento com essa abstração. Ele é limitado para isso, certo? A questão que a gente vê, que a gente sente, é a seguinte. Quando a gente pensa em democracia, muitas vezes a gente pensa no conceito da democracia grega, da democracia da ágora, sem nos darmos conta que aquela democracia era uma democracia altamente restritiva. Somente os gregos satenienses podiam participar daquele regime democrático. Ou seja, a democracia do povo para o povo e pelo povo, como eles diziam, era para poucos, por poucos e de poucos. Com a evolução histórica, o conceito democrático foi se associando à legitimidade do poder. E essa é uma questão muito curiosa, porque todos que estão no poder se sentem legítimos para exercê-lo. Essa é a questão. A legitimidade é uma condição que o governante vai perdendo ao longo de sua vida, ao longo do exercício do próprio poder. Grande exemplo, Mussolini, que começou adorado pelo povo italiano e terminou pendurado, que ele vai perdendo essa legitimidade, porque o poder o vai tornando cada vez mais opressor e solitário. A questão que a gente fala da democracia é o que é a democracia. Para os marxistas, democracia é a possibilidade de você fazer escolhas reais. O que é uma escolha real? Por exemplo, no Brasil todo mundo pode ir para a França se quiser. Não pode. Quase ninguém pode ir para a França. No Brasil, se eu quiser ir morar em outro lugar, eu posso. Não pode, porque lá não tem emprego também. Então, essas questões que a democracia liberal nos faz pensar, o conceito marxista de democracia, ele restringe a democracia a essas escolhas efetivas de vida. O Poit, meu querido, ele é uma pessoa que o conceito de democracia dele é mais amplo. O conceito de democracia em que exatamente a democracia é aquela que você retira o Estado da vida das pessoas. E as pessoas podem viver de acordo com a sua autodeterminação. E é uma coisa interessante para a gente discutir isso. O que é a autodeterminação? Esse é o grande barato da democracia. Então, Poit, vamos lá. Já dando, apimentando aqui a discussão logo de cara, né? Como é que a gente faz para entender, então, Poit, que na boca do Lula, a desconfiança sobre o que é democracia é bonito. Já na boca do Bolsonaro é feio. É essa impressão que fica, e todo mundo sabe aqui que eu não morro de paixões pelo Jair Bolsonaro, mas ainda assim, os caras querem a minha morroida de qualquer jeito. Como é que faz isso aí? Cara, se fosse o Bolsonaro dizendo isso, estava toda a imprensa noticiando e dizendo que ele é a favor do golpe militar, que ele quer uma ditadura militar no Brasil e por aí vai. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Como foi o Lula, tem essa contemporização. Com todo o respeito e admiração aqui pelo meu amigo Tardelli, porque todo mundo acompanha a gente lá no Grande Debate, a gente sempre... O Zé Eduardo disse a mesma história. Eu falei assim, rapaz, os caras estão em algum grupo de zap, o Zé Eduardo, o Tardelli e o Lula, que ficam mandando, fala da Ágora, fala da democracia em Atenas. Tudo igual. Não, porque o Zé Eduardo me disse a mesma coisa. Eu não vi. Ele falou, a gente debateu isso, e aí ele veio com o papo da democracia fluida. E aí ele falou, mas Poit, você acha que o conceito de democracia é seu, tem que ser o de todos? O seu é um, o meu é outro. E o que tem na Venezuela é outro. Eu falei, rapaz, não existe democracia fluida, ou é ou não é. Democracia pra mim... E aí, Tardelli, só fazendo um adendo, eu não acho que não tem que ter Estado de maneira alguma. Eu me considero um cara de direita, centro-direita, mas entenda a realidade do nosso país. Se a gente pegar o livro do Mises, do Hayek, do Friedman, ou Ayn Rand e tal, rapaz, são os libertários, aquele negócio meio anarco-capitalista, não sei como é que fala, isso é um pouco utópico, acho que é um lugar talvez pra mirar, mas o que a gente vai fazer no Brasil? Num Brasil onde não tem saneamento, num Brasil desigual, no Brasil onde tem uma dificuldade, ainda é preciso fazer algumas transições, construir algumas pontes, para todos terem acesso, igualdade de oportunidade. Então, o Estado presente na educação básica, primeira infância, saúde, garantir a segurança de ir e vir, tendo uma justiça que funcione, que não tem dois pesos, duas medidas, pra mim, tá ok. O que ele não pode é controlar um monte de estatal, querer intervir na liberdade de expressão, e por aí vai. Agora, se fosse o presidente Bolsonaro dizendo isso, ditador, militar, e por aí vai. Como é o Lula, tem essa contemporaneização, e até da sociedade e da imprensa. Eu falei assim, eu perguntei pro Zé, Zé, você acha então, vamos ver se eu entendi, pra não mal interpretar aqui, que Venezuela, Cuba, e... Nicarágua, Nicarágua, o que é? Nicarágua. Nicarágua, são países que vivem democracia? Veja bem, poeite, na minha opinião, tem alguma coisa diferente lá, mas pra eles é democracia, eu falei, não é. Aí, recebi aqui um zap de uma, eu não li isso ao vivo, lá na CNN, o Tardelli, recebi um zap de uma venezuelana acompanhando o programa, nem sei se era alguém daqui e tal, mas disse que era venezuelana, e falou o seguinte, escrevi o meio errado português, falou o seguinte, o poeite, eu não apoio isso aqui, convida pra vir visitar a Venezuela, né, igual o presidente Lula falou pro cara, e aí se estrepou, né, como diz lá em nosso interior, o cara falou, eu fui presente, fui preso, e o Lula nem falou nada, como se fosse normal ser preso, aí ela falou assim, Tardelli, nem o lixo da casa dela recolhe, se você não concordar com o Maduro, ou com o que tá ali, os caras não tiram nem o lixo da frente da tua casa. A gente tem que estabelecer uma coisa interessante. Vai que atuar. A questão aqui que tá colocada é, basicamente, o vetor, você parece colocar, Tardelli, que pra sua apreciação do que é democracia, a definição da democracia, parte de um vetor ideológico próprio, e não de um consenso na literatura, ou na história. O vetor do seu pacto é exatamente isso, a realização de escolhas efetivas, e um processo de participação efetiva da sociedade. Você vai dizer, por exemplo, que quem mora na periferia de uma grande cidade vive um regime democrático? Não vive. Ele não tem acesso a nada. O poder de escolha dele é um poder de escolha meramente teórico a cada quatro anos no exercício do voto. Nada mais do que isso. Claro que é melhor que ele tenha isso a não ter. Mas só isso não faz da existência dele uma existência democrática. Porque ele não consegue trabalhar essas oportunidades. A grande questão, por exemplo, que você chega na relação, porque a democracia também importa na relação do Estado com os indivíduos. Olha, num lugar em que... E a periferia de São Paulo, isso está... Quando a gente vai trabalhar a estatística de criminalidade de São Paulo, essa estatística, você já sabe onde a gente vai encontrar? Na Organização Mundial de Saúde, porque ela é considerada uma doença. O número de pessoas que morrem, jovens negros na periferia de São Paulo, está fazendo com que São Paulo mude uma curva democrática, que é a quantidade, sempre a quantidade de mulheres é maior que a de homens. Isso é uma curva democrática. A quantidade de mortes de rapazes, jovens, é tão grande que essa curva está se agravando. Ou seja, este regime, a gente pode dizer que quem mora lá vive um regime democrático, como vive, por exemplo, quem mora aqui nessa região onde nós estamos. Nós estamos separados, provavelmente, por uma avenida ou duas desse mundo. Então, essas escolhas efetivas devem fazer com que a gente trabalhe o seguinte, a democracia é você trabalhar para que todos possam efetivar as suas oportunidades. Tardelão, desculpa te perguntar, mas e da perspectiva do voto? Eu entendo isso. As desigualdades de oportunidades no Brasil são enormes e você tem razão nesse ponto. Agora, aqui a gente vota e elege o presidente. Lá os caras mudam para ficar no poder um monte de vezes e não respeitam. E se você for opositor, você está na cadeia. Eu não estou defendendo. Isso aí não é democracia. Eu não estou defendendo a ausência de eleição. Por favor. Acho que a eleição... Quanto mais eleição tiver, tanto melhor. O que eu estou dizendo é o seguinte. Para você chegar a esse processo de escolha, porque se a eleição é um processo de escolha, esses processos de escolha, eles acabam se isolando nos candidatos da nossa política tradicional. Os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, senadores, para o presidente. Que é a ponta da pirâmide. Tudo que não diz respeito a essa escolha não depende mais da nossa democracia.